Olha o que acabamos de encontrar, os canguruzinhos Estou tudo passando, rapaz, né? Na beirinha das casas E outra... Caraca, muito, velho Olha o lado Caraca, mano Que demais Achamos Vamos ver se ele vai ficar Com a gente Ele já percebeu que a gente está se aproximando Ele é grande, hein? É gigante Ah, ele saiu, vai ficar Ele está olhando Acho que ele vai correr É, não ficou Ah, foi embora Você já acampou com o canguru? E com a raia? Onde você consegue alimentar ela? Pois é, nesse vídeo vai ter tudo isso Fica aqui mais um pouquinho Eu sou o Du E eu sou o Izo E esse é mais um vídeo do canal Hey Mate E hoje a gente vai acampar E a gente está indo A três horas de Sydney Mais ou menos 220 quilômetros E é um lugar que se chama Bendalong E é um lugar bem conhecido Por ter arraias E você vai na praia com a raia E você alimenta a raia Passa a mão na raia É uma coisa... É tipo uns petzinhos, mano Totalmente diferente Eu nunca vi isso na minha vida É a segunda vez que eu venho acampar aqui O Du é a primeira, né Du? Aqui é a primeira vez que eu venho Você é a primeira vez E assim, de verdade Para mim esse foi um dos melhores Que eu já acampei É realmente incrível Não só pela questão das arraias Mas sim a infraestrutura do camping É sensacional Você tem banho quente Você tem tudo bonitinho Você tem churrasqueira por todo o camping Você tem estrutura para crianças Brinquedos e tal É bem bacana Vamos lá, Du Vamos entrar no acampamento Vamos lá Aqui temos o... Como é que é o nome? Recepção Recepção Ali As cancelas Ah E aí a gente... Todo camping aqui Você tem essa questão de segurança Que você chega Eles te dão um código E aí você digita o código Tem por e-mail, né Du? Quando você faz o booking Você digita o código E bimba Abriu Você vai bucar E aí eles Te mandam o código por e-mail E aí tem esse códigozinho Para você... Olha só essas casinhas Essas aqui são as cabines, né? É um pouco mais caro O preço delas É como se você fosse passar Se você quer fazer acampamento Nutella Essa aqui é Nutella Essa aqui é Nutella Essas aqui são as cabines Aqui do lado Aqui dos lados Filma isso aí Aí são os banheiros Tem banheiro Com a aguinha quente A criancinha andando em bicicleta Ah, aqui é muito família, gente Vocês vão ver várias crianças E aqui são mais trailers, né? São os trailers adaptados Que eles fizeram Como se fosse uma casa mesmo, né? São todos trailers Aqui o camping Ele é todo... Ele é dividido por sessões Então você tem a sessão De trailers Você tem a sessão De pedaços Que tem energia elétrica Você tem a sessão Que não tem energia elétrica E nada Então a gente vai passar Por todas elas A gente tá passando aqui Pelas cabines E aí agora Tem aqui algumas caravans E tendas Galera aí fazendo churrasco Isso Aqui, ó Aqui é legal Que é coisa de criança Tem umas coisas de criança Pra criança brincar A gente vai dar a volta Tchauzinho Tchau Aqui tem banheiro Ó Aqui é coisa de criança Vamos dar a volta? Vamos Ali tem um pula-pula Se vocês viram O vídeo Do primeiro acampamento Que é quase Matar uma criança Vai tá um card aqui Você vai ver Eu quase matando uma criança Bom, aqui não tá cheio Mas eles Eles deixam esse Tem um É um grande travesseiro Que as galera Fica pulando É um pula-pula Igual o que o Iso Quase matou a criança Isso, exato É Aqui tem um Várias coisinhas Pra galera brincar Tem Gangorra Balanço Tem um gira-gira estranho Escorregador Ali no fundo Vocês estão olhando É a cozinha Do camping Então é uma cozinha Bem legal A gente vai descer E vai mostrar daqui a pouquinho Pra vocês Primeiro só dar uma volta De carro aqui Aqui do outro lado Vamos caçar canguru Vamos caçar canguru Canguruzinho A gente não vai tentar Se aproximar Porque enfim A gente tentou isso Mata a criança Mata a criança Não, mentira Agora vamos dar uma olhadinha Como é que é a estrutura Do camping por dentro Bom, aqui tem um ping pong Gente, vocês estão olhando Vocês estão olhando aí Vocês estão olhando aí Aqui tem uma olhadinha? Aqui tem uma chasqueira Aqui ó Uma mesona gigante Se você quiser Com um monte de gente Ali tem uma olhadinha Ali é a cozinha Ali é a cozinha né Vamos entrar ali na cozinha Vamos dar uma olhadinha Criança Criança A criançada ali Geladeira Vamos ver se tem comida A gente tem uma olhadinha A galera deixa comida aqui Tipo, ninguém rouba ou não era para roubar É, todo mundo sabe o que trouxe né Opa, cerveja eu gosto Aí galera Tem microondas Tem a boladeira Tem uma TV ali em cima É Essa cozinha inclusive Está melhor do que o Do outro acampamento Que a gente fez É Está bem mais estruturada Inclusive ó Tem uma esponja aqui Normalmente eles não deixam esponja Cada um traz a sua Esponja e um detergente ali É isso Está bem melhor essa daqui Tem um fogão Um fogão grande hein Fogão Forno Tudo certinho Ó Mas não pode cachorro Aqui não pode cachorro Aqui dentro da cozinha hein Não pode cachorro A gente está logo saindo Mais um fogão Mais um microondas E ali o pessoal brincando A criançada brincando Ah, eu queria tanto Ele não pula-pula Ah, eles se esvaziaram Talvez amanhã Ah galera Só para constar O clima não está tão Desagradável Não está fazendo sol Aqui em cima Está chovendo bastante Inclusive ontem A gente chegou ontem Aqui no acampamento E a gente dormiu Ao som da chuva Bem, só a barraca Foi destruída não Não, a minha não A minha também não Então estamos bem Mas Bem, eu gosto de acampar na chuva Você gosta? Ah, eu prefiro no sol Assim, eu prefiro no sol Mas eu também não tenho Mas está tudo bem Está tudo bem Eu estou tranquilo Vamos andar Vamos andar Gente, o Dudu acabou de descobrir Que tem lavanderia aqui Essa é nova para mim É, tem até lavanderia ali Uma mulher está até entrando ali Vamos entrar logo na sequência aqui Aqui é a lavanderia do camping Aqui, olha No dream E é sempre o mesmo código Você recebe um código Você abre todas as portas do camping Para entrar no banheiro Tem um código Só não tem na cozinha, né? É, só não tem na cozinha Mas aqui é a lavanderia Você paga 5 dólares Vamos mostrar a vida Você paga O valor é 5 dólares Aí você escolhe se a roupa está suja Pouco, médio ou muito Se é um ciclo normal Ou se é coisa delicada Quente Você tem todas as opções aqui É 5 dólares E você lava aqui suas roupas Então você pode trazer Você pode ficar bastante tempo no campo E ali é secadora, né? Isso Perfeito Bom, para sair aqui Eu já estava puxando aqui Não funcionava Você tem que prestar aqui Aí ele é Vamos embora Galera, acabei de sair do banheiro E eu não vou filmar o banheiro Por motivos óbvios de privacidade Enfim, mas o banheiro é super legal Você tem um mictório grandão Tem várias baias de... O cagódromo Cagódromo Você tem várias baias de chuveiro também O chuveiro é dividido em dois Então cada baia de chuveiro Você entra, tem uma partezinha Que tem um banquinho Para você ficar sentado Onde é seco E aí depois você tem o chuveiro Provavelmente dito E assim, o chuveiro com água quentinha Delícia Não tem limite de tempo Pode ficar o dia todo, né? Pode ficar o dia todo na água quente Eu acho que não Vamos respeitar, né? Vamos respeitar o ambiente A gente tá falando, brincando, hein gente? A gente tá brincando Mas assim, você pode tomar seu banho ali Dez minutinhos, quinze minutos É, tem uma galera que toma um banho ali Uns quarenta, né? Mas assim Não sou eu Vamos devagar Vamos devagar Enfim, esse é o banheiro Muito legal, muito limpinho Eles limpam o banheiro Várias vezes por dia Não é só uma vez por dia Então acho que é pelo menos Umas três vezes por dia Ali tem o... Tem o... Uma... Como é que é o nome? Uma tabelinha de horas Que eles fazem a limpeza Então assim, é tudo limpinho Tudo lindinho Cheirosinho Perfeito Tudo certo Vambora? Vambora Olha, gente Aí aqui é cheio de barbecue Tem um aqui Já Quando a gente falar barbecue É churrasqueira, tá, gente? Uhum Aqui Toda equipadazinha Lembrando que essas barbecues Elas estão todas inclusas No preço que a gente paga aqui No camping Então Já tá incluso Você pode usar Tem barbecue no camping Todo Então Essa não é a única Tem um monte Espalhada É Inclusive a gente vai passar em outra Daqui a pouquinho Aqui é a sessão de De... A barraca Dudu A minha ali É a sessão de... O Dudu veio na sessão Lugar com energia Com energia Que ele é acampamento Nutella Aí lá no fundo Tem mais uma cozinha Tem mais uma cozinha Tem um... Tem Ali tem mais uma cozinha A gente vai passar aqui Galera, ali já tá Fazendo comidas E aqui onde tá o filme agora É um banheiro Banheiro com chuveiro Tudo Tudo bonitinho E aí agora lá no fundo A gente vai ver a barbecue Barbecue ali Isso E são várias pelo camping Então é muito legal Uma estrutura ótima Tá, agora a gente entrou Onde eu estou acampando Porque eu não sou Nutella É, agora a gente entrou Na sessão onde não tem Nem energia elétrica Não tem energia elétrica É, no meio do nada mesmo Que é mais perto da praia Ali, não sei se vai dar pra ver Mas já tá... Já tô vendo a água Do mar Du, vamos lá nas raias? Ah, vamos, vamos Vamos tocar nas bichinhas? Você vai tocar na raia? Eu vou Vamos lá Olha só essa view, galera Que animal Estamos indo agora Nesse exato momento Onde? Tocar as arraias Vamos lá Lembrando que as arraias Foi só aquele bichinho Que matou aquele cara lá Como é o nome do cara? Ah, quem acompanhou O último vídeo Que a gente fez aí Madame Tussauds Vai saber Comenta aí Comenta o nome dele aí Vamos deixar o chinelinho aqui Vamos deixar Vamos embora Levanta a... Levanta a... A bermudinha A bermuda Países, estão ali Passa a mão Já tem um aqui, ó Gente, é uma gelatina Uma gelatina, né? É Tem outra ali gigante, ó Tá gelada a água Gente, parece... Parece uns cachovinhos É um pet, né? Ele vem embaixo no seu pé Tô nem aí Tu, você já imaginou Que na sua vida Você ia vir assim Numa praia Onde tem arraia Na beira do... É, não Eu nunca imaginei Você pode tocar assim Como se fosse um cachorrinho É um cachorrinho Coisa louca, né? Ó, mais uma aqui, ó Ai, caramba Tá vindo bem em mim Ah, meu Deus É, caramba É É Você prou de mamãe To touch a mão? É 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 Bom, e aí, Isa? Ok, acabei de tocar... Deu, né? Acabei de tocar um dos bichos mais perigosos do planeta Terra Olha lá Olha lá Olha só o mini 1 pra cá Então, pessoal, pra ter toda essa experiência que a gente teve aqui hoje, hoje não, né? No final de semana, a gente pagou 100 energia, é 30 dólares por lote e cada lote você pode ter 4 pessoas, isso. E com energia, que foi o meu caso, eu paguei 40 e pode também até 4 pessoas. Então, a diferença é de 10 dólares com energia ou 100. Preço bem acessível, né? Vocês viram a estrutura, tem barbecue em todo canto, banheiro, chuveiro com água quente, então assim, é realmente super barato, né? É muito legal, é uma experiência que vale muito, então se você tá em Sydney, vem pra cá, se você ainda não chegou na Austrália ainda, quando vier pra cá, já vem... Já deixa adotado... Anota aí, Bendalongue, é um lugar famosíssimo pra fazer coisas com arraia, então essa experiência que a gente teve hoje aqui é todo dia, todo dia tem isso aqui. Chega aqui, quer tocar numa arraia? Vem pra cá, vem pra Bandeleon. Vem pra cá, é isso aí. É isso, pessoal, então muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê num próximo vídeo do Haymade. É isso, se você gostou, dá o like, não se esquece de se inscrever no canal também e ativar o sininho também pra te avisar toda vez que a gente colocar um novo vídeo. Beleza? É isso, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Aquele beijo. Até. Agora filmando aqui no sol, hoje é domingo e abriu um solzinho, então dá pra filmar alguma coisa aqui numa paisagem mais bonita. Tchau, tchau.